Oxi, meu irmão, você vai ficar falando do meu ouvido aí, meu irmão. Aí eu vou pegar uma tabita dessa aí, vou me dar duas cipuadas e você vai sair a rip... Não, eu tô ruim. É, sim. Eu abro um aí, pai. Oxi, meu irmão, que é mentira aí. Pede pra olhar olho a olho do cara e fica falando bem perto. Meu irmão, meu, licença. Eu tô passando a situação aí. Eu posso falar um negócio de não ter olho? Porque assim, tá ligado? O bicho, os caras lá que jogam lá comigo. Aí os caras não tão tocando a bola pra mim, pô. Direto quando é pra eu fazer gol, eu peço a bola, os caras não dão, tá ligado? Acho que é mentira, é o que eu quero ver. Não, eu tô só falando pra tu, você acha que eu podia? Aí, vê só, aí os caras ficam, tá ligado? Toda vez eu digo, tô só, dá a bola, aí os caras não... Sim, meu filho, não tem nada a ver, não, favela. Por quê? O que foi? Oxi, eu tenho o que eu quero ver. Vai ficar no meu ouvido assim, é o que eu faço? Eu não pedi a tua, agora, pra olhar no teu olho. Não, tá de boa. Não, escuta, olha pra mim. É porque assim, aí... Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma calma, calma, calma calma. perto de mim para falar merda que eu não tenho nada a ver com as suas coisas. Não, eu disse o quê? Eu posso falar, olha, não sei o quê. Mas vai me beijar, é? Então, escuta. Sim, mas não pode ir nada, meu pior vai falar, que é isso. Poxa, não, vamos embora, pô. Tá, tá de boa. Poxa, vê só, escuta, só a última história que eu vou dizer a você. Sim, vai. Escuta essa, viu? Que depois dessa que você, mas nunca vai escutar essa história aqui. Escute só. Toda vez. Sim, mas não... Ei, mi, tu vai me beijar, é? Calma, bem, olha. Sim, vai, fale. Já tô estressado, eu passo sozinho, os caras não tocam a bola de jeito nenhum pra mim, viado, eu tô arretado. Sim, mas vai fazer o gobo, filha. Tá, vamos embora. Oxi, cara, oxi, era pra tu coisar, irmão. Fala no ouvido das pessoas de novo. E aí, meu rei desenrolado. Aí é desenrolado. E aí, pai? É que eu não sou daqui, tá ligado? Tá ocupado aí? Não, não. Posso fazer uma informação? Pode, vai, você vai falando. Onde é que é a caixa econômica? Pro lado de lá. Retão aí, dá um retão aí, na esquerda, ali você... Eu entro, no caso da esquerda. Ali você puxou. Tu acha que tá muito tempo daqui pra lá? Aqui é menor ali. Então, aqui, subindo aqui. Aí ali na frente eu pego a esquerda. É porque eu não sou daqui, sabe? Escuta, Bê, deixa eu falar. É porque eu não sou daqui, sabe? Aí faz tempo que eu tô procurando a caixa, bicho. Todo mundo só viu errado a minha língua, entendeu? Aí... Eu vou dar uma tabeta dessa aí, vou me dar duas cipoadas e você vai sair arrependido. Não, eu tô só pego a informação assim, falando no ouvido meu, entendeu? Você pode falar mais longe, não? Não, escuta, calma. Pô, é. Aí, peraí, Bê. Não é mesmo, você já tá demais, meu irmão. Calma, só escuta essa, escuta. Como eu não sou daqui, aí eu tô perdido faz tempo, ó. Procurando. Já rodei tanto, boy. Sem saber onde é que eu fico, né? Agora passou. Os fô, o quê? Vem cá, deixa eu falar, que eu só falo assim, né? Vai, me sério, dá ideia, dá ideia, lá, fala. Vai, 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 deixa eu falar, né? Fala. Olha, vê só. Os calma, Zé, moleque. Zé, moleque é um caralho, meu irmão. Tá aqui, tá pagando de doido, é bicho. Os calma, Zé, moleque. Oxê. Zé, moleque é um prazer, bicho, que bicho. Meio o quê? Oxê, tu tá todo errado que eu tá certo, é? Eu tô errado. Tu tá, não. Eu tô aqui pedindo informação, mas tu tá me tratando mal aí. Tu pedisse informação ou eu tô te tratando mal? Tá, não, irmão. Eu cheguei falando de boa contigo, onde é a caixa, pá? Tu fica aí nessa onda aí. Eu fiquei. Ficou, não? Tá bom. Eu cheguei de boa, me deu celular. É seu, é? Oxê, então vamos embora. Vamos embora. E era pra ter ido. Oxê, calma, Zé, mulher. Zé, mulher, bicho. Oxê, não, vamos embora. Vou falar só mais uma vez. É porque eu e o irmão todo... Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Oxê, cara, chato da porra, cara, pergunta direto, bicho. Pede um beijo a homem e diz que quer retribuir a gaia que tu levou. E aí, meu rei, aí é desenrolado, hein? Tô triste pra porra, bicho. A mulher botou uma gaia em mim. Só que eu sou famoso na rede social. Eu quero botar pra lascar nela. Mostrar que eu tô por cima ou não? É, é. Aí eu tô... Sabe o que eu tô querendo fazer, bicho? Tá vendo tudo ali? Eu disse, vou dar um beijo na boca dele. Dá um beijo na minha boca ou por quê, pô? Não escuta. Aí dá um beijo na boca, pá. Escuta só, escuta a onda. A gente vai dar um beijo na boca, assim, pá. De língua mesmo, bicho. Ah, não, pô. Tai deus, eu sou frango, hein? Calma, bagulho de cinema, assim. E tu mesmo, assim, novela. Tipo Titanic, assim, pá. Música rolando. Não, pô, não. Pô, se não dá certo, não, pô. Tu que? Eu sou frango, hein? Não, pra tu me ajudar, bicho. Porque ela botou o gaia em mim. Eu quero botar nela também. Porra. Escuta, eu vou jogar na rede social. Quando tu passar assim, os caras vão dizer que a gente te beijou o Tiago José, pô. Me chamando de frango. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Ai, eu sou frango. Ai, quando tu passa, mas eu tô passando assim, pá. Pique jogador, os caras. Caral, o negócio lá te deu um beijo na boca de Tiago e passa. Me chamando de frango. Não, pô. Não, pô. Não, pô. Ai, não dá certo, não, pô. Ai, não dá certo, não, pô. Porque aí, isso. Só ajuda, homem, a gente quer, homem. A gente tem que ajudar um ao outro, irmão. Eu sou frango, pô. Ai, até quero me trapeito o frango. Não, bora só fazer um teste. Só pra ver. Não, 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 pô. Aí é demais, pô. Calma, pê. Ei, 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 ei. Dá certo, não. Não dá certo, não. Peraí, peraí, peraí. Não, frango não. Você é homem. E por você ser homem, você vai ajudar outro homem. Não, não dá certo, não, pô. Meu irmão, olha, olha. Tu tá aí querendo complicar a casa, pô. Quando tu vê teus amigos, teus amigos vão olhar pra tu assim, faz aí. Parabéns. Você beija pra pô. Tu tá aí doida, pô. Tu tá aí doida, pô. Tu tá aí doida, hein. Puxa aí, tu quer quebrar a casa, pô. Eu sou frango, é. Puxa, calma. Tu tá todo errado que ele tá certo, é? Puxa, quem tá errado é tu, pô. Quero me trapeito o frango. Por que eu tô errado? Porque tu tá errado, pô. Puxa, calma, essa mulher. Puxa, não. Tu tá errado, tu tá errado. Vai, 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 vai. Não, não, não. Você tá errado, já. Não, olha, olha, olha. Eu sou frango, é, pô. Nem eu nem tu. Não, não, não. Não, é sério, sério. Papo de homem agora, papo de homem. Não, não, não. Só essa, só essa. Deixa eu só dar uma mordidinha na tua língua, cara. Puxa, quer me tirar, vá, 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 vá. Meu jogador, vá, vá. Ê, 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 vá se embora, véi. Vá se embora. O que é isso? Assim você quer me tirar feite o frango, véi. Assim você quer me tirar feite o frango. Calma, mas é mulher. Não, mas é mulher? Ih. Qual o problema? Tu tá me tirando feite o frango, porra. Não, então vamos embora, vamos embora. Vá, 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 que é melhor pra você. Tu poderia até comer isso aqui, ó. Que tiração do cara, gente. Ei, 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 é sério, é sério, sem onda. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Você já quer aparecer, véi. Não, peraí, véi. É isso. Encoste só a cabeça, véi. É mentira, encosta sua cabecito. Meu irmão, vá se embora, véi, vá se embora. Então deixa eu encostar a cabeça. Não, não, vá se embora, vá se embora. Só a cabeça, véi. Eu boto um carinho, é sério. Por que com carinho, pô? Eu sou frango, é? Carinhozinho assim. Não, 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 vá, 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 vá. Eu vou chegar assim. Não, 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 vá se embora, vá se embora, vá se embora. Imagina tão passando assim. Pai, meus caralho. Olha o negão que o cara botou só a cabeça. Oxa, aí você quer me tirar feite o frango? Vai, tá bom, 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 bom. Faz aquela, dois reais ou um presente misterioso. O resto você improvisa. E aí, meu rei? Socorre. E aí, beleza? Meu irmão, eu tô com uns presentes misteriosos aqui. Coisa boa. Celular, bola e o resto. Aí eu digo a tu, escuta o que é que eu vou dizer, viz? Olha. Dois contos ou um presente misterioso. Pô, mano, esse presente misterioso, como é dia, velho? Tem várias coisas aqui, tá ligado? Acabei de dar um iPhone ao cara ali. Bagulho doido. Comigo é assim. Eu tô pra dar presente, beleza? Ouval, rato. Doi ou um presente misterioso. Dá a tua ideia? Ou... Sander, ele tem um presente misterioso. Então dá ideia? Vou dar ideia a tua agora. Fecha, acredita em mim? Agadinho. Fecha o oi. É sim. Paz e presente... Com tudo oi... Abre um oi pai. Uxi, meu irmão, quer permitir. Então tu oi? Uxi, não, mano, não, 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 não. Pô, você não disse que queria o presente misterioso? Eu queria o presente misterioso, mano. Não era um buraco misterioso. Posso, qual é o problema, velho? Vem cá, viu? Vem cá, viu? Vem só, tu dizesse que queria, o quê? Um presente misterioso. Sim, aí você disse o que? Salar, bala, pan. Entao! Mas eu vou dar um pouco misterioso, garante? Não! A ideia é o cara, o celular, a você e o cara é algo diferente, irmão. Manchilaeiro, parceiro. Vê só uma vez direita, vê uma vez direita, vai, vai, vai. É sério, dá uma tapinha, vai. Vai, rapaz, é teu, irmão, é direita pra... Não é nada, é dos outros. Tu tava aqui de boa, escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Tu tava aqui de boa, aí do nada, do nada, chega um oito de poes pra tudo, tu vai rejeitar, hein? Deixa eu rejeitar esse oito de poes pra fazer. É, vou tentar, tu tá todo errado que tá certo, velho? Não, você que tava errado aí. Da ideia do prefeito misterioso, dá um buraco misterioso. Pô, calma, Zé Mulher. Zé Mulher é o quê, parceiro? Eu acho que tu é baiano, né? Já viajei pra lá, mas independente... E já pegou o sotaque. É, sim. E aí, olha, olha direitinho, vou passar, vê-se. Olha. Oxi, lá, ele, velho. Vai querer ou não? Quer não, quer não. Barril. Barril dobrado. E aí, porra, é uma pegadinha, amigão. E aí, beleza? É, tudo bom. E aí, pode postar essa resenha lá, meu irmão? Pode falar. E aí, pai. E aí. E aí, irmão. É uma pegadinha, porra. E aí, de boa? E aí, pode postar essa resenha lá? Aposta lá, porra. E aí, é uma pegadinha, meu irmão. Você tem uma ideia, velho. E aí, vai querer não? Vai querer não, buraco. Quer não, buraco mistério nenhum? Quer não, buraco mistério. E aí, pode postar essa resenha lá? E aí, uma pegadinha. E aí, beleza, irmão? Valeu, pai. Tem estresse com a brincadeira, não? Tem, não tem. Dá um chãozinho ali, pode postar lá essa resenha? Tá, o jeito. Vai tá beijar agora aqui, hein? Oxi, eu não quero. E aí, vai querer não, buraco mistério. E aí, vai querer não, buraco mistério. E aí, vai querer não, buraco mistério.